A tecnologia VT Pro 3 da Agro Oeste vem apresentando bons resultados na cultura do milho. Ivone, o que vem se percebendo, então, utilizando, o produtor que vem utilizando essa tecnologia? Então, a tecnologia VT Pro 3 é uma tecnologia que vem para auxiliar o agricultor a proteger cada dia mais a sua produtividade. A tecnologia VT Pro 3, ela tem controle para uma praga muito importante no sul do Brasil, especialmente na região de Missões, no Rio Grande do Sul, para a praga chamada diabrótica ou vaquinha. Ela ovoposita na base da planta de milho e a larva, que a gente chama de larva alfinete, ela consome ou ela se alimenta das raízes de milho. A tecnologia VT Pro 3, ela proporciona, então, proteção para as raízes de milho, fazendo com que o sistema radicular fique mais desenvolvido, como é o caso dessas plantas aqui, e comparado com a testemunha, a gente percebe, então, um sistema radicular que é mais desenvolvido, mais profundo, proporcionando para o agricultor mais segurança, em termos de tolerância a alguns dias de sol, como veranicos, porque ela vai buscar água em maior profundidade de solo, e, principalmente, ela consegue extrair nutrientes em diferentes níveis do solo. Então, uma planta de milho com sistema radicular mais desenvolvido proporciona para o agricultor mais segurança. E é importante dizer para o agricultor também que a tecnologia VT Pro 3, ela não aumenta o sistema radicular da planta, e sim protege o sistema radicular para que ele se desenvolva mais e consiga, então, proporcionar essa segurança maior e, consequentemente, aumenta os seus níveis de produtividade. Quer dizer, reflete diretamente lá na produtividade, né? Reflete diretamente, e a gente, nesse ano, tem colhido resultados excepcionais com nossos produtos, com os nossos híbridos de milho, com essa tecnologia, com a tecnologia VT Pro 3, porque, além de a gente buscar essa segurança, a gente também proporciona para o agricultor níveis de produtividade mais altos, e também a gente consegue proporcionar para o agricultor uma lavoura com maior uniformidade, que está representado aqui nos dois plots, onde a gente tem, no lado direito, com a tecnologia VT Pro 3, plantas de milho mais uniformes, espigas mais uniformes, enquanto que aqui, sem a tecnologia, a gente tem plantas desuniformes, com como mais fraco, com espigas menores, o que proporciona, no final, uma diferença muito grande de resultado de produtividade e de estabilidade de lavoura também. Aqui na região tem funcionado bem? Tem funcionado bem no Brasil todo. A larva da diabrótica, que é a larva alfinete, ela tem alguns, digamos assim, microclimas onde ela se desenvolve mais e onde ela tem efeitos econômicos mais altos, digamos assim, para o agricultor, ou seja, onde ela prejudica mais as produtividades. E no Rio Grande do Sul, especificamente, a região de Missões, que é uma área mais baixa, com uma altitude menor, é onde nós temos, do Brasil todo, as maiores concentrações dessa larva, prejudicando, então, as lavouras de milho e diminuindo a produtividade. E além dessa tecnologia, vocês também estão trazendo aqui para a feira a linha de híbridos, né? Quais são as variedades que o produtor está podendo conferir? Então, isso mesmo. Nós, além da tecnologia VT Pro 3, que está hoje associada a todos os nossos híbridos de milho, nós estamos aqui no evento também trazendo dois híbridos que têm feito muita diferença para o agricultor. Um deles é o 1677, que é um híbrido hiperprecoce, que proporciona, então, para o agricultor, como benefício, um plantio mais cedo, uma colheita mais cedo também, proporcionando que ele consiga fazer uma safrinha de soja ou de feijão, com alguns dias de antecedência, ou antecipa um pouco essa safrinha. O que representa um ganho de produtividade para o produtor na safrinha, e o que representa também um ganho de estabilidade na safrinha. É um híbrido dentro da linha dos híbridos hiperprecoce, que traz como benefício alta produtividade e, principalmente, associado à estabilidade e sanidade de planta. Ele é um híbrido que provou esse ano no campo, com resultados, ser um excelente produto tanto para áreas irrigadas de pivô, como também para sequeiro, coisa que, para um híbrido hiperprecoce, não é tão simples assim. Quanto tempo entre plantio e colheita? É que é muito difícil você estimar isso. Ele é um dos híbridos mais rápidos do mercado, mas cada ano, em função de clima e temperatura, e da época de plantio, a gente tem diferença em dias de colheita. O que a gente pode afirmar para os produtores, é que ele está entre os híbridos mais rápidos do mercado brasileiro, hoje, para essa linha de hiperprecoce. A gente também está trazendo para o evento, com segurança absoluta, um dos híbridos superprecoces e mais produtivos do mercado, que é o 1666. Nós temos áreas, tanto para pivô, como áreas de sequeiro, áreas com resultados, eu diria, sim, que excepcionais, não somente para o ano, mas, principalmente, para a produção de milho no Brasil. Nós temos áreas com resultados próximos a 300 sacos por hectare, o que, até pouco tempo atrás, era praticamente inimaginável, falando de Rio Grande do Sul e de Sul do Brasil. E, esse ano, nós conseguimos trazer esses resultados para o agricultor. O 1666 é um híbrido superprecoce, então, como eu disse, que também proporciona o plantio de safrinha e proporciona também escalonamento de plantio na propriedade. Ou seja, o agricultor entra plantando um híbrido superprecoce e depois entra plantando um subprecoce. Os dois possibilitam fazer safrinha. E essa combinação desses dois híbridos dão um pouco mais de estabilidade e segurança para o agricultor. O diferencial do 1666 é a profundidade de grão, peso de grão e, especialmente, sanidade de plantas, o que proporciona que o agricultor tenha um pouco mais de segurança. Obrigada, irmã. Boa feira para nós. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da 18ª Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.